E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Rony Lacerda da Especial Orquídeas e no vídeo de hoje, pessoal, eu tenho uma grande surpresa para vocês eu que estou aqui no maior centro de distribuição de flores em São Paulo para ser mais preciso em Olambra então, quero filmar muitas plantas para vocês aqui não só as orquídeas, mas também plantas verdes plantas ornamentais, suculentas, cactos algumas frutíferas que nós for encontrando aí no caminho e muita surpresa, tenho certeza que vocês vão adorar antes disso, pessoal, eu peço para aqueles que não são inscritos ainda aqui no meu canal se inscrevam, dê aquele like e compartilhe no Mundo Orquidófilo ative o sininho também, pessoal porque sempre que nós colocarmos vídeos aqui novos da Especial Orquídeas no YouTube, vocês vão receber as notificações aí então, vamos começar eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo vai ser muito bonito com uma variedade imensa de flores muitas eu não conheço vou mostrar a intenção aqui desse vídeo é estar mostrando para vocês as florações aqui de plantas diversas então vamos lá, vamos iniciar agora é um horário aqui do pessoal estar organizando essas plantas para estar atendendo todo mundo amanhã aqui e eu vou mostrar para vocês essas plantas que estão organizadas para estar sendo comercializada amanhã aqui no Cia Flor em Olambra, São Paulo aqui tem bealaras, oncidiums, oncidium vulcano tem aqui também miltáceas, odontoglossus oncidium cherry baby, a famosa chocolate essa planta aqui, gente, ó ah não, isso é uma chocolate ela lembra muito aquela oncidium macaquinho agora vamos para essa espécie de planta aqui que é a oncidium bailarina que todos conhecem aí e aqui, gente, ó muitas catleias nessa bancada que está em cima muitas já estão encomendadas para os clientes aqui nesse stand nós que recebemos aqui autorização para estar filmando e levando esse conteúdo para vocês aqui do YouTube e muitas suculentas para aqueles que são amantes aí das suculentas algumas catleias salmão salmão taque estão ali também isso aqui, pessoal é uma planta muito bonita que lembra ali um girassol não sei se isso é margarida não tenho tanto conhecimento porque meu forte é orquídeas essa planta, gente é uma aciantera luteola vejam aí a floração em detalhe aqui temos uma prostec flagrância muitas micro-orquídeas aqui temos leptotes mais pleurotales aciantera aqui é uma orquídea baunilha catacétons isso tudo aqui é para estar atendendo o pessoal que comercializa as orquídeas e as flores aí Brasil afora em eventos e exposições assim como eu também que já fiz aqui a minha escolha estou levando aí isso aqui eu não tenho conhecimento porque meu forte é orquídea como eu já disse mas eu quero mostrar aqui porque muitas pessoas que assistem aqui o nosso canal gostam de ver flores e nós da especial orquídeas gostamos de levar esse conteúdo variado para todos vocês aí mostrando plantas lindas como essas que vocês estão vendo as simbídeos, gente estão robustas muito entorceradas florações maravilhosas é uma pena que está no plástico aqui não dá para vocês verem de forma mais clara mas aqui já dá para ter uma noção quero mostrar essas plantas aqui não são orquídeas aqui são outros tipos de flores e aqui tem cactos vejam aí esses cactos aqui são de espinhos bem longos andando aqui mostrando mais plantas para vocês valeu aí gente obrigado olha aí galera como eu disse eu vou mostrando essas plantas para vocês não sei o nome o que for orquíde eu vou falando aqui isso aqui é mais um box está pronto para ser comercializado amanhã essas plantas vamos dar um giro aqui pessoal rapidinho mostrando plantas vamos lá senão vai ficar muito longo aqui esse box também está fechado com muitas plantas aqui tem denfal falenopsis catleias tem mudas ali atrás também gente muitas mudas aqui nós temos essas plantas aqui que eu não tenho ideia de que planta é mas são plantas de jardins dá para ver que são aquelas plantas que enfeitam bastante esses jardins e que deixam o ambiente muito mais belo porque as plantas de Deus são coisas maravilhosas as plantas elas nos dão alegria através das suas flores ou mesmo aquelas que não tem flores mas tem ali o seu vegetal bem bacana bem bonito traz alegria enche o nosso ego e tem as plantas que traz para todos nós gente frutas para que possamos aí nos alimentar e isso é muito bom como Deus é perfeito trazendo para todos nós aí não só o alimento que nós precisamos para o nosso corpo como também o alimento para a alma admirando a beleza dessas flores e enchendo o nosso ego de coisas boas de alegria vejam aí que plantas lindíssimas são maravilhosas aqui cada box que eu chegar aqui pessoal eu tenho que pedir autorização eu vou filmando aqui mas se eu não for autorizado eu tenho que parar um amigo beleza? eu tenho um canal no YouTube eu posso filmar aqui suas flores? eu vou ficar com você beleza muito obrigado aí ele autorizou então vamos seguindo aí para mostrar para vocês essas rosas do deserto gente vejam aí a floração dela que coisa fantástica planta magnífica tem alba também uma variedade imensa essa outra aqui tem um desenho maravilhoso e a rosa do deserto ela tem uma coisa muito interessante ela forma uns desenhos aqui nos seus troncos não sei se eu posso dizer assim tronco porque eu não sou especialista em esse tipo de planta que é rosa do deserto meu negócio é orquídea mas é ela que dá essas imagens que deixa a planta mais bonita vejam aí é sempre muito bom admirar essa beleza aqui é bem grande viu gente é bem grande como eu disse é o maior centro de distribuição de plantas do Brasil aqui em Olambra São Paulo e a gente vem aqui pelo menos uma vez no mês para poder estar comprando as nossas plantas também boa tarde eu posso filmar suas plantas aqui? isso aí estou divulgando aí no canal para o pessoal conhecer e vir aqui comprar as plantas muito obrigado vamos lá gente olha ela que está regando aqui as plantinhas deixar tudo organizado as plantas bem hidratadas para estar recebendo o pessoal aqui amanhã no Seaflor Olambra em São Paulo Brasil e olha aí galera muito linda mesmo as plantas essa aqui vira uma árvore gigantesca gigantesca mesmo vocês devem conhecer o nome dessa dessa planta aqui é gameneira? fico delástica fico delástica show de bola essa aqui é maravilhosa olha que cor lindo isso aqui pessoal o pessoal de floricultura costuma dizer plantas verdes plantas que não tem flores mas tem ali o seu vegetal como se fosse flor de tão belo que é então quero aqui agradecer o pessoal que deixou a gente filmar obrigado viu obrigado aí amigão e eu vou continuar a Soninha está aí bebendo uma água se divertindo vendo as flores e ajudando a gente aqui a gravar os vídeos para o YouTube ó muita planta essa ali eu sei que é maculata eu acho dessas plantas verdes são pouquíssimas que eu sei o nome pessoal porque meu forte é orquídeas então vamos lá vamos continuar a altura aqui para mostrar para vocês as plantas de Olambra eu que já fiz vídeos aqui gente mostrando e não foi um vídeo tão completo porque tinha poucos é estandes aqui abertos por conta da pandemia e hoje já está de boa o pessoal voltou a trabalhar graças a Deus está tudo tranquilo e vejam muitas flores prontas para serem comercializadas amanhã aqui no Ciaflor em Olambra então vamos lá deixa eu girar aqui muitas samambais ali galera ó essas plantas aqui eu não faço ideia o nome mas são plantas bem bonitas e o mundo aqui gente para quem gosta de planta é surreal observar a beleza dessas plantas está atrapalhando isso aí né brother estou filmando um vídeo aqui para o YouTube divulgando aí para a galera vir visitar aí se quiser seguir lá especial orquídeas só força aí pessoal pode filmar aqui essas plantas de vocês pode filmar então pessoal como eu disse para vocês o meu negócio é orquídeas eu sou especialista em orquídeas mas vou mostrar essas plantas verdes aqui para que vocês conheçam também a beleza e quem quiser vir aqui para poder conhecer gente é facinho se a flor em Olambra São Paulo muitas plantas bonitas pessoal aqui muita gente boa todo mundo deixa a gente entrar filmar as plantas e isso só fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube e também para aquelas pessoas que não tem oportunidade de estar num local desse está conhecendo essas plantas aqui através do meu canal no YouTube então eu sei que muitas pessoas assistem o nosso conteúdo gente e não são inscritas ainda e aqui galera eu faço isso por vocês para vocês para aqueles que assistem esse conteúdo então se você não é inscrito ainda aproveita aí a oportunidade e nos ajuda a crescer esse canal para que cada vez eu possa me dedicar a mais muito obrigado aí viu gente é nóis então ó muitas flores a Soninha só fica aí descansando e fala alguma coisa aí amor gente aqui é maravilhoso vocês tem que conhecer esse lugar é mágico tem uma energia muito boa dá vontade de levar tudo para casa legal muito bom é isso mesmo gente já falou tudo a energia aqui é fantástica sem explicação como eu disse a gente bate o olho nessas plantas e tem ali uma sensação de leveza de felicidade de Deus né uma palavra só a gente já consegue resumir Deus isso aqui é Deus porque através das plantas ele ele nos dá aí o alimento não só do nosso corpo mas também da nossa alma admirando a beleza dessas plantas gente então vamos agradecer a Deus todos os dias e agora eu vou mostrar aqui algumas vandas amigo eu posso filmar essas plantas posso então mais um que autorizou aqui a gente a filmar essas orquídeas e aqui as vandas de lei essa tá bem bonita com muitas raízes e raízes longas né gente então vamos filmar aqui as plantas que ele tem aqui pra que vocês conheçam também ó antúrio eu lembro que eu já vendi isso aqui no passado você conhece algumas dessas plantas aqui amor chifre de viada essa eu conheço também tem bromélias ali em cima é zamiocuca como fala aí zamiocuca zamiocuca gente ó falou inglês pra mim é o pessoal fala muito comigo ô Rony você tá falando grego inglês não sei que língua é essa quando você fala o nome das orquídeas e quando outras pessoas falam o nome de outras plantas pra mim eu sinto a mesma sensação isso aqui é antúrios né eu conheço já vendi legal vocês aí também devem conhecer e olha aí gente que show as plantas verdes olha aí ó a beleza tá no vegetal no desenho no formato e por aí vai essa aqui também legal né diferente essa planta olha diferente mesmo então gente aproveitam aí quem não deu like ainda deu um like ajuda a gente fortalece aqui o nosso trabalho no YouTube que eu tenho certeza que vocês não vão arrepender vão receber aí muitos conteúdos legais olha aí muitas plantas bromélias maculata ali não sei se é calanchói parece que sim eu já vendi plantinha assim com esse nome mas como disse meu negócio é orquídeas né a gente filma aqui pra mostrar esse conteúdo pra vocês e deixar esse vídeo bem rico aqui com a diversidade imensa de flores de plantas pra que vocês conheçam aí também mais vandas concílio cherry baby a famosa orquídea que exala aí o cheiro de chocolate né acho que essa orquídea é a mais falada aí no mundo orquidor como é naras tem aqui do meu amigo Milton aí ó aqui gente eu já fiz a minha compra aqui com o amigo já carreguei o caminhão amanhã eu volto hoje foi mais tranquilo é bom que a gente tá sozinho aqui consegue selecionar com mais calma ô Milton pode atrapalhar você um pouquinho aí filmar aqui suas flores nada é não atrapalha não divulgar aqui no youtube pra poder dar um uma relevância aqui legal chamando a galera aí pra conhecer o Ciaflor essas aqui gente são as catleias do meu amigo Milton parceiro também dá um alô aí pro youtube isso aí parceirão nosso aí as vandas dele aí ó legais isso aqui gente barba de velho barba de bode do jeito que você preferir tá aí o importante é que as plantas são maravilhosas bromélias o Milton que tem essa especialidade não só nas orquídeas mas também aqui nas bromélias as demphals estão maravilhosas simbidiums aqui gente ó concílio popcorn muitas plantas raras a bailarina tá ali tudo prontinho pra receber o pessoal amanhã aqui no Ciaflor em Olambra São Paulo falando mais uma vez porque o pessoal que tá chegando aí tá pegando o vídeo no meio já vai é conhecendo e sabendo o que se trata então pra mim é um prazer tá filmando tá levando esse conteúdo pra vocês e o que eu peço é sempre a mesma coisa gente se inscreva vai lá olha se você ainda não é inscrito porque o analítico do YouTube mostra que muitas pessoas que assistem o nosso conteúdo mais de 50% ainda não são inscritas então eu sou uma pessoa tímida mas eu faço esse esforço aqui galera eu entro no meio do pessoal eu peço pra filmar eu vou na cara de pau a cara dura e acabo conseguindo eu faço esse esforço pra vocês que nos seguem aqui no YouTube quer aprender um pouquinho sobre as plantas quer conhecer então em troca eu peço isso que se inscrevam que me ajudam aí a fortalecer esse trabalho no YouTube também Milton obrigado até amanhã sucesso aí pra vocês valeu vamos continuar aqui pá quase que eu derrubei tem mais vandas vamos lá vou mostrar tem que aproveitar né gente porque é muita variedade de planta então vocês que não tem oportunidade de estar nesse paraíso aqui estão conhecendo através do meu canal aqui especial orquídeas no YouTube como eu disse eu tô aqui fazendo isso por vocês porque eu sou uma pessoa tímida galera muito tímida mesmo então eu cheguei aqui pedi autorização pra alguns outros foi de forma espontânea como vocês estão vendo no vídeo aí e fazendo esse esforço sempre pra levar um bom conteúdo pra todos aí que nos seguem fantástico né então vamos seguindo o vídeo aí que agora eu quero mostrar outro tipo de florzinha gente essas aqui são flor de corte vejam aí ó essa bailarina aqui é aquela laranja isso aí é pra poder deixar ali o ambiente decorado pra festa algum tipo de evento então essas plantas são comercializadas dessa forma também simbídeos ó isso aqui são plantas de corte não é meu forte ó o Milton ali mostrando aqui as rosas do deserto show mostra aí você quer uma? tá vendo gente por isso que não é bom trazer né amarelinha rara também nunca vi não show de bola aqui hein Milton parabéns linda show de bola se quiser pode escolher amarela branca é a última que eu dei pra ela pessoal foi uma negra então ela tá aproveitando inclusive tá florida lá agora né olha o vegetal das catleias aí pessoal ó catacetons vegetal aqui dessa catleia irene fire deixa eu usar só é planta folhuda bulbos bem nutridos gordinho e é isso vamos seguindo aí simbídeos deixa eu mostrar mais essas outras aqui que eu não passei ainda ó tem essas tonalidades ali tem falenopsis e vamos seguindo aí agora eu quero filmar pra vocês assim vídeo branco eu tive o carrinho aqui cheio mas já foi gente ó essa aqui é uma espécie de falenopsis dorots ou dorites tá vendo ela que tem uma variação gente vejam essa aqui que fantástica ó ela deu trilabelo olha que coisa lindinha nossa trilabelo então vamos lá galera vamos continuar o vídeo vamos lá vamos lá e eu tô aqui pagando de grandão gente pra vocês aí ó que nos seguem viu que eu sou muito tímido eu ia filmar aqui no meio de todo mundo amanhã mas eu sei que eu ia encontrar uma dificuldade imensa muita gente andando muitos carrinhos aqui então eu preferi fazer hoje que está mais tranquilo o pessoal tá organizando tá arrumando aqui pra poder fazer essa feira amanhã acontecer pra todo mundo que vem aqui visitar e comprar pessoal Brasil afora aí então vamos começar com essas aqui olha aí que plantas maravilhosas ô brother tudo bem? eu posso filmar suas flores aqui? pode fica tranquilo tranquilo a gente tem um canal no YouTube então tô passando pra galera aqui fechou? valeu aí tamo junto quer aparecer? manda um alô aí pro YouTube isso aí é o pessoal que trabalha aqui gente se quiser seguir lá especial orquídeas viu? dá uma moral lá pra nós bailarina gente já mostrei aí em outros box que eu passei essas plantas verdes aqui olha não sei se isso aqui deve ser pote 20 ou se é 22 mas o importante é que tá muito bonito as plantas olha aí show de bola catleias pulando pra fora olha botão maravilhoso saindo aqui da espata essa vai ser grande hein gente pelo tamanho do botão dela a planta vai ser gigante então plantas novas e com uma variedade imensa com muitas cores pra quem quer comercializar ali na sua floricultura supermercado quem quer comprar e levar pro seu sítio decorar aqui é o lugar galera e é o local e é o local onde eu compro também nem sempre eu venho aqui gente porque eu tenho vários parceiros mas Olambra aqui no Ciaflor é minha casa também é onde a gente usa pra estar fazendo as nossas compras e levando as plantas pras exposições Brasil afora aí a galera tá aqui trabalhando e eu tô também fazendo a minha parte aqui filmando um pouquinho olha a suculenta aí ó isso aqui é orelha de chureque né orelha de chureque orelha de chureque com a gente aí ele tá sempre levando essas plantas vou filmando isso aqui pra vocês conhecerem também ó essas plantas tem umas cores maravilhosas esse vídeo gente vai ficar grande demais não compensa porque ele tá rico em conteúdo o pessoal tá deixando a gente filmar aí tá colaborando também e eu agradeço e passo pra vocês esse conteúdo aí porque eu sei que é valiosíssimo pra quem gosta de acompanhar conhecer aí plantas diferenciadas e se divertir aqui no youtube e a gente fica feliz também em compartilhar isso com todos vocês como eu disse o intuito aqui é levar conhecimento levar coisas diferentes coisas novas pra que vocês se divirtam aí no youtube compartilha bastante pessoal esse vídeo pra que muitas pessoas vejam como é aqui no Ciaflor em Olambra e isso de uma certa forma faz com que o mundo aí das plantas seja movimentado seja mais valorizado e isso agrega bons valores pra todos pra nós que vendemos para os produtores e pra aquelas pessoas que colecionam para as floriculturas e por aí vai então vamos para o outro box aqui e é isso aí oi gente obrigado aí por deixar a gente filmar aí valeu olha aí mais plantas coloridas aqui tem rosas ó eu acho interessante isso aqui essa proteção que eles colocam nos botões pra que a planta chegue bacana pra todos aí ó pimentinha aí ó isso aqui é bom pra comer né amor nossa saladinha fica show eu não sei se essa aqui é comestível deve ser né não sei não sei ó gente ó se eu falei errado aí me perdoe eu tô brincando aqui na inocência viu então vamos lá vamos continuar muito bonito isso aqui muito legal e como eu disse vai compartilhando vai ajudando a gente porque o meu intuito aqui pessoal é ajudar também né eu tô aqui quebrando a minha timidez pensando em vocês né pra ajudar pra mostrar muitos seguidores já cobraram ô Rony por que que você não filma lá em Olambra por que que você é não filma plantas diferentes pra gente conhecer então tá aí a oportunidade eu já fiz uma vez não foi muito relevante porque na época tava na pandemia né então a gente não levou um conteúdo completo mas hoje aqui tá muito bom tem muita variedade de plantas então vamos passando aqui ô ô irmão posso filmar aqui suas plantas posso filmar aqui valeu olha aí gente samambaia o pessoal tá aqui trabalhando deixando tudo organizado pra amanhã e é isso e a gente vai fazendo nosso trabalho aqui também essas plantas aqui é muito legal olha só que coisa fantástica gente olha muito bonita vou acompanhando o carrinho aqui pra mostrar pra vocês qual o nome dessa planta amigo ametista ametista showzaço lindona a planta obrigado viu então vamos lá vamos continuar o trabalho aqui e é isso valeu gente valeu vou continuar dar um giro aqui rapidinho acho que o segurança ali vai me podar vai tô gravando um vídeo aqui pro youtube divulgando aqui pra galera já tô quase terminando aqui é rapidão rapidão beleza é só vou dar um giro aqui ele agora naqueles dois corredores ali e volto pro caminhão lá pode ser rapidinho tranquilo vamos lá então o pessoal já pediu que a gente faça o vídeo rápido já deu o horário então vamos lá gente vamos filmar rapidinho aqui pra vocês pra gente encerrar o vídeo olha aí que legal esse é o rabo de gato acho que é de que legal aquelas plantas que estão ali em cima olha que show olha essa aqui gostei gente gostei muito bonito mais orquídeas olha aí então vamos andando vamos mostrando as plantinhas é um mundo colorido né gente isso aqui pra quem gosta de planta é o paraíso é tudo de bom vejam aí como essas plantas se destacam no meio dessas folhas verdes e aqui tem muita planta verde ó aqui gente ó o tamanhinho disso isso aqui é uma amora né tipo um bonsai de amora aqui de jaboticaba deve ter pitanga ali ó goiaba muito legal isso aqui muito legal mesmo olha que escapitos interessante com espinhos gigantescos opa caiu falou olha aí gente tá rolando um pagodinho aí aqui essa planta aqui gente olha que coisa fantástica a cor dela é de bandeira muito muito boa a soninha vem andando atrás de mim aí ó tá vendo segurança é chega mais tarde ela fala amor sabe aquela que eu vi aquela assim assim e tal vou querer aí vai fazendo vai só colocando na lista aqui e eu só vou pagando ô amigo posso filmar aqui algumas plantas suas eu tenho cuidado não se afirma o pessoal não permite tá bom pode filmar né tranquilo beleza beleza só pra deixar o vídeo bonito aqui mostrar essas orquídeas pra eles então galera ó aqui orquídeas falenópsis em vários tons essa aqui ela é legal porque ela é meio que estriata né tão diferenciada a planta como essa outra aqui são plantas exóticas essas pequenininhas também são bem bonitinhas com cores e florações diferentes umas das outras olha aí samambaias plantas verdes e é isso gente aqui vocês encontram essa variedade que vocês estão vendo aí desde o início do vídeo muitas plantas e não acabou por aqui não vou continuar filmando veja aqui a beleza dessa planta ó não sei o nome também mas quero filmar e mostrar pra vocês conhecerem ó que coisa uma planta dessa aí no sítio na varanda fica fantástica obrigado meu brother valeu se quiser seguir o canal especial orquídeas viu dá uma moral lá pra nós aqui gente não sei o nome também olha também planta de folhinha bonitinha a beleza dela tá na folha e vamos aí o pessoal aqui tá ajudando bastante a gente porque segurança mesmo no limite ali quem falou filma lá rapidinho e tal e deu a moral e a gente tá aqui pra finalizar esse vídeo gente olha ali no fundo ali falou minha língua orquídea arundina vamos lá filmar a florzinha de uma só pra fechar o vídeo aqui essa orquídea gente ela é uma orquídea de jardim viu ela fica no sol pleno sol e chuva uma planta que aguenta bastante ali suporta é a chuva e o sol em qualquer lugar que você plantar ali pra deixar o seu jardim muito bonito muito bem decorado a sua varanda aqui ó o rabo de macaco né esse fez um parece que uma espécie de um pezinho interessante ó é um pezinho que legal vamos lá as plantas a soninha já tá pondo pressão em mim aqui pra poder finalizar logo e ir embora pra liberar o pessoal aqui gente porque todo mundo tá querendo ir embora e eu tô aqui trabalhando filmando mas olha aí gente fala a verdade que mundo fantástico é esse surreal né sem palavras mesmo só agradeço todos que deixou a gente filmar aqui pra deixar esse vídeo legal pra todos que não conhecem frenópsis azuis essas são daquelas pintalgadas e azul as brancas ó então antúrios brancas esse aqui é uma tonalidade negra vermelho e mais essas plantas e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí foi um vídeo muito legal adorei passar por essa experiência aqui pedindo as pessoas pra autorizar a gente fazer essas filmagens levar esse conteúdo pra vocês então peço que aqueles que não são inscritos valoriza esse trabalho nosso aqui se inscrevendo dando relevância pra esse trabalho que eu faço voltado pra vocês que são nossos seguidores aqui mesmo aqueles que ainda não são inscritos mas dá uma olhadinha lá não custa nada vê se você é inscrito se não for aperta na palavra lá inscrever-se que eu tenho certeza que vocês vão receber conteúdos valiosos aqui da Especial Orquídeas não só esse de flores gente mas também dicas de cultivo e muitas surpresas que vão vir por aí então fiquem com Deus e até o próximo vídeo até o próximo Tchau 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 Tchau